Tudo bem com você? Ótimo. Fique à vontade, se quiser comentar, alguma sensação, algum insight que teve. Gilda vai fazer a sua medição novamente, aí ela vai falar o que aconteceu no atendimento. A Gilda me levou para as câmeras da nave, foi, Nilson? Foi. Te botei na nave, né? Que bom. Gratidão. Alguma sensação específica? Como se você estivesse dentro de um ritmoinho, só balançando um lado para o outro. Um turbilhão de energia mesmo. Muito bom. Que bom. Estou aqui vibrando com os resultados. Estou muito feliz com os resultados. Eu fico muito empolgada com os resultados. Então, vamos lá. O Leonardo estava com dois chakras alinhados e cinco desalinhados, que eram o básico coronário alinhado e os outros desalinhados, que foi o umbilical, flexolar, cardíaco, laríngeo e frontal desalinhado. Os chakras estão todos alinhados agora. Você estava com seis mil ângulos na escala de Bovis, da saúde. Mas você foi para nove mil, achei muita coisa. Nossa, que salto, hein? Está sendo salto muito grande. Ele estava abaixo, gente, só para você entender. Seis mil e quinhentos, quando começa a faixa de saúde. Ele estava em seis mil, ele estava abaixo. Ele foi para nove mil. Ele foi para nove mil. Segura esse campo quântico. E aí, o nível de consciência também. É um negócio bem interessante. Ele estava no início do orgulho, Leonardo. Você estava no início do orgulho. Você foi para... Não deixa de ser um salto. Foi para a neutralidade. Com certeza. Você estava aqui, no início do orgulho. Quer dizer, você pulou a coragem. Quer dizer, você quase pulou também o orgulho. Porque você foi para a neutralidade direto. É um salto maravilhoso. 75 pontos na escala da consciência. Muito alto. Ele está nos 150 hertz. Viu, Leonardo? Não é neutralidade. É um nível extraordinário. Os resultados... Muito feliz com os resultados. Eu costumo dizer, segura esse campo. Te ajuda a permanecer nessa vibração que você recebeu. Né? Uma energia muito alta, né, Leonardo? Você recebeu um aumento de nível de consciência e energia. Esses resultados aqui são surpreendentes. Mas você estava aberto. Eu agradeço a tua confiança. De se entregar, de estar aberto a isso. E para frente. E que você, daqui para frente, seja o nosso próximo terapeuta. Com certeza. Ele já é terapeuta, né? Ele vai ser agora. É, já é. É, agora você vai para o outro dia. Já é.